Hoje a dica da EJ da Cimenteira é mostrar para você como é que você faz o transplante da mudinha da sua rosa do deserto para uma vazia, tá vendo? Mostrar você como é que você faz, veja só, você vai ter que ter o vasinho, esse vasinho tem um montão de furo, então o ideal é você botar umas pedinhas aqui embaixo, uma bonitazinha para fazer a abenagem de sapo, vai segurar aqui que a areia nunca ir, vai lá, tá vendo? Bom, eu tenho aqui a areia, eu fiz aqui a causagem, eu fiz dois por um, botei dois de areia e um de esterco curtido, e botei também um pouquinho de substrato, aqui está o substrato, eu mudei um pouco de substrato, então eu tenho o que? A areia, dois de areia, um de esterco e um de substrato, você pode também usar cavão, pode ir cavão, pode ir com o cavão, não usa aquele cavão de churrasqueira que ali tem, olha, é um cavão diferente, não vai pegar aquele cavão de churrasqueira que você, a sua carne, vai matar a planta, então tem que ser cavão, cavão virgem, o cavão tem que ser queimado, você parte ele, já se vende, a sacolinha de cavão, já vende, já vende, você compra lá e vende, então, você já aprendeu que é que você abrita embaixo, para fazer a abenagem, a areia, dois por um, botei um pouco isso aqui, que é o substrato, está vendo? E agora vamos botar a areia para completar, a areia foi trabalhada dois por um, está vendo? Agora você vai ter que tirar isso aqui, olha, você corta aqui, olha, direitinho, com calma, muito cuidado para não danificar a raiz, a areia é sensível, a planta é novinha, essa planta é nova, você cortou aqui, já andeteu o pouquinho, deu um cortezinho, está vendo? E vagazinho, você vai botando ela aqui, olha, todo cuidado para não danificar a raiz, está vendo? Olha lá, você abuma ela aqui, completa, está vendo? Areia, substrato ou cavão, vou botar ela aqui, olha, mas vai montar isso. Eu vou mostrar para você, pessoal, como é que vai paldar e a altura ideal para você paldar a sua roda do exército, para que ela venha a ficar assim, olha, eu tenho uma aqui paldada, está vendo? Odei, olha, começou a nascer, ela aqui vai engrossar o caldo, é que vai botar um montão de galinha aqui, rapidinho, ela bota a flor, certo? Então veja só, a altura ideal, você, uma folhinha, duas, três, quatro, cinco, e daí você cortar aqui, olha, você tem que usar a ferramenta bem limpa, pessoal, a ferramenta é importante, depois que você cortar aqui, olha, você vai botar um pouquinho de canela, entendeu? Como você cortou, é evitar fungos, a canela é bom, é importante a canela, você corta aqui, vou cortar para vocês verem como é que é. Não estou achando a ferramenta de cortar, vou dar uma pausinha e volto já. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos cortar aqui a roda de zé, é aqui que corta, está vendo? Cortei uma, duas, três, quatro, cinco, a folhinha, a gente corta aqui, olha, lembre-se que a ferramenta está bem limpa, limpei a ferramenta. Então vou cortar aqui, olha, o ideal é aqui, olha, está vendo? Cortei, essa aqui você pode plantar, você tem essa folhinha e pode plantar, entendeu? Ela pega, agora tem um detalhe, ela não vai ter o caldeque como aqui, porque aqui é da cimento, olha, tem um caldequezinho, aqui é da cimento, está vendo? Agora você coloca um pouquinho de canela, você vem com a canelinha aqui, olha, enxuga um pouquinho, você enxuga aqui, olha. Aqui na folhinha você enxuga, está vendo aqui, olha, enxugou, você bota uma canelinha aqui, olha, pronto, está vendo? É assim que se espalha a bolha e a muda da rosa do José, está bom? Daí a dica da Cimenteira, muito obrigado pessoal pela gentileza, pela participação, continue lá no canal aprendendo com a gente, está bom? Se inscreva, compartilhe seu amigo e ensine, que é bom aprender, continue aprendendo, está bom? Até logo e até a próxima.